Agora, senhorita... Bem-vinda ao meu programa Grazie Débora Blando! E não me sento falar de amor Usar o tempo e o futuro para nós E não serve rimettere ancora Que tu me voas Porque agora não tem Que teu sorriso al mattino per me Porque não me dão mais Niente de ti Se a mim sai quando tudo termina Se a mim sai como um privado triste Como num film dalle scene já viste Que se ne vai Oh, no! Sai sempre quando uma história se é chiusa E não se pode inventar mais uma desculpa Se a mim prendi as minhas mãos Porque é minha vida Mãe 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 Dentro de mim, como uma noite de inverno, porque será, de hoje em depois, sem de você. Se a mim sai quando tudo termina, se a mim sai como um brilho triste, como em um filme, das cenas já viste, que se ne vai, oh, no. Se a mim sai quando inizia o dolor, e chega a fim, é mais uma história de amor. Se a mim prendi as minhas mãos, porque antes de amanhã, se a mim sai como um brilho triste, não sai como um brilho triste, o mais bonito, lindo trabalho, mais bonito não, o mais recente e muito bonito trabalho da Débora Blando. Valeu, obrigada.